Cansei de ficar sozinho Na rua não tenho carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Transporta do Oliveira Autocente Oliveira Manda meu parceiro Meu irmão Fé de nada Bora cá Tchau Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você Sem ter você Sem ter você De um lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Não valeu nada Me leva pra casa Depois de tanto amor Você me pede Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em seus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse no papel E voar longe Vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu te amo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais, como eu te amo Te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo Como eu te amo Bora começar o bregão do QS3 Bora, Danilo, Cedês, Moral, Grava Tudo, Gabriel, Cedês, Felipe, Gravações, Jai, Som, Divulgações Bora pra cima que esse CD é pra tomar uma Bregão do QS3, menino Bora começar Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra te conhecer Foi só você chegar pra me convencer Estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Foi só você chegar pra me convencer Estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Quero seu carinho Quero seu carinho Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Obrigada Pra sempre vou te amar Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito, mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você Tô com saudade de você Machuca, machuca, machuca não ter seu perdão O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Você vai rir Quando eu pedir pra me fazer mais um favor Deixa eu sonhar Deixa eu sonhar Acredita Mais uma vez Um grande amor Mente que eu finge que acredito no seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou E que a vida inteira você me esperou Faça o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Mente que eu finge que acredito no seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou E que a vida inteira você me esperou Faça o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Só um sonho e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Pra deixar você em paz Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida E a estrela perdida Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Verde a cabeça sempre que esqueço O dia e o mês do primeiro beijo E no banheiro sempre reclama Do meu jeito de menino que só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça sempre que esqueço O dia e o mês do primeiro beijo E no banheiro sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não te engana Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar 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 Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil Sem você Outra vez os amigos me chamam Pra algum lugar Outra vez não sei direito O que vou falar Quero explodir por dentro Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque A solidão O motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai Voltar pra mim Eu já tentei Pedi tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar De nós dois Quero explodir por dentro Inventar outra paixão Qualquer coisa que me arranque Qualquer coisa que me arranque A solidão O motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai Voltar pra mim Eu já tentei Eu já tentei Fim de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Se o vazio que vem depois Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar De nós dois Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar De nós dois Minha mulher tá me ligando Me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo Não dou nem umas dez horas Ela disse pra eu ir logo Porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar E desmanchar o cabaré Minha mulher tá me ligando Me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo Não dou nem umas dez horas Ela disse pra eu ir logo Porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar E desmanchar o cabaré Enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa Balde de cerveja Enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa Balde de cerveja Enquanto isso eu tô só curtindo a brisa, balde de cerveja Enquanto isso eu tô só curtindo a brisa, balde de cerveja Enquanto isso eu tô só curtindo a brisa, balde de cerveja Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Enquanto isso eu tô só curtindo a brisa, balde de cerveja Enquanto isso eu tô só curtindo a brisa, balde de cerveja Enquanto isso eu tô só curtindo a brisa, balde de cerveja Enquanto isso eu tô só curtindo a brisa, balde de cerveja E quatro rapazinhas